E aí, povo lindo do nosso canal! Eu me chamo Suelen e hoje o vídeo vai ser comigo, com minha sogra, com Natália. A gente foi até a Decathlon pra comprar algumas coisas que estávamos precisando, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Decathlon, ela é ótima pra comprar coisa de inverno, tênis, os tênis da Decathlon são muito confortáveis. E assim, eu acho o preço bastante em conta, né? Então, assim, a gente foi lá, acabei que eu comprei um sapato que eu comprei pra Natália dois anos atrás, só que de um tamanho maior, porque ela realmente gostava muito daquele sapato e durou muito, tem uma durabilidade muito boa. Então, assim, eu vou levar vocês conosco, vou mostrar aí o que a gente comprou, o que a gente viu, algumas diquinhas. Então, se você já é lindo, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família que tem vídeo todo santo dia. 18h02 no Brasil, 31h02 aqui em Portugal. Então, vem aqui a vinheta, não vale a pena enrolar, vamos mostrar pra vocês o que vocês querem ver. Que é o quê? Os preços e os produtos, né? Então, vem aqui a vinheta e vamos com a gente pra mais um vídeo. Eu amo família. E a gente achou essa aqui, ó, essa blusinha 3,90. Ela é um material leve, ela tem a gola subida, ó. Tá aqui ela vestida. A gente vai só ver agora o tamanho de Elsa, que eu acho que é esse daqui, o L, porque ela tá sem roupa. Pra quem acompanha a gente, Natália ama esse sapato, tá 8,90. O antigo dela se perdeu, então eu vou levar esse daqui, um novo, igual que ela tinha, porque ela realmente gostou muito desse sapato. Você quer esse sapato, Natália? Pode pegar, amor. É, eu quero a bota também. Quer uma bota também? Uhum. Coloca na sastinha. E a gente veio aqui também comprar esse tênis, ó, porque Elsa adorou esse tênis. Toda vida que ela vem, ela compra um, ó. Esse. É igual, igual. Esse aqui é cinza, esse é preto, tem dele rosa, tem várias cores aqui, ó. Inclusive, o que ela tá é rosa. Comprou faz quanto tempo, Elsa? Três anos. Três anos, olha só. E dura, viu? Um negócio dura. E ele é só 9 euros. Gente, eu ia pro trabalho com esse aqui. Aí eu vou pra Portugal com ele, aí deixo lá e trago um novo. Pronto. Olha aí. Tudo resolvido. E olha só, eu consegui encontrar igual, idêntico. Olha aqui, ó. Esse é um rosa que já foi usado três anos e esse é o rosa novo. E tá na promoção por 8 euros esse daqui, viu? E olha que legal isso aqui, ó. Tava vendo aqui a academia de musculação completa. Tem aqui o da Adidas e tem o da marca da Decathlon. Ó, esse aqui é da Adidas, de marca. E aqui é da Decathlon. Você consegue fazer aqui até um supino, mano. Olha que legal. Aqui é da Decathlon. Interessante. Quem sabe? Quem sabe um projeto aí pra 2021. Gostei. Dá pra ter na garagem, rapaz. Muito giro, pá. Ó, e a gente vai levar esse daqui também, ó. Ele é 15 euros. Parece muito. É da mesma marca do rosa. Só que esse daqui é ainda mais leve. A gente achou ele muito leve, muito gostoso. Então a gente vai levar, né, Elza? Vamos sim. Vamos levar. Vamos levar um rosa. E o preto é meu presente de Natal, não é? Pronto. Presente da minha nora. Ó, a Rita veio aqui só comprar tênis, porque esses tênis realmente duram muito. Vale a pena e o preço é muito bom. De Natal é 8,90. Esse daqui é 15 euros. E o rosa tá por 11, na verdade. Eu falei 8, mas tá por 11. E a dica, ó, sempre que você entra, tem um aqui dizendo que é um preço técnico de 10 euros, 10 ou 11. Sempre tem esse valor aqui. E lá no final tem uma promoção com os que estão saindo de estoque. Então de 15 sempre tá por 10, por 9. Vale a pena ir lá olhar sempre. Como eu disse aqui no final, ó, tem os fins de coleções. Aí eles colocam aqui. Esse aqui de 35 tá por 20. Esse daqui, ó, 15. Esse de 15 tá por 11. Esse daqui de 20 tá por 15. Então eles sempre baixam alguma coisa porque é fim de coleção. Olha esse daqui, ó, de 25 tá por 16. E esse é bem bonito. Uma coisa que eu acho muito legal é porque, por exemplo, tem o tamanho aqui 28. Aqui tem um 39. Então você pode se vestir igual a sua filha se você quiser. Eu acho isso muito legal aqui na Decathlon. E nessa época de Natal, ó, tá com 16% de promoção. Levando duas unidades, sai por 10 euros. E essa daqui é muito gostosa, a Toquinha. Eu tenho uma dessa rosinha, ó, que eu uso bastante. É muito boa. E a gente veio olhar essas redinhas, ó, que a gente chama de mirim lá em Natal. Que bota de... Como é que chama na sua região? Deixa eu colocar aqui a outra massa e fica mais bonita que é a do canal. Como é que chama isso aqui na sua região? A gente chama de mirim lá em Natal. É, aqui o plato é 20 euros, tem essa de 39 e essa de 30. Eu gostei muito daquela de 30. Achei muito bonitinho, mas aquela é pra areia. Eu queria mesmo, essa de 30. Não, aí já deixaria mesmo um futebol. E pra quem é curioso, essa grande aqui... 80. Essa é legal pra você treinar pra 15. Não, é 55 mais 15. E aqui é 80. É bem grande. E olha que bonitinha essa mesa aqui, ó. 60 euros e a maior, 130 euros. Eu achei muito bonitinha essa aqui. Acho que é pra criança, né? Joga sem constrangimento, fácil de usar. Ping pong, ó. Achei muito fofinha. Não vou mentir que meu espírito de criança queria levar um desse, né? Tem aqui até o meu tamanho. 35 euros, tem o tamanho também de Natália, ó. 31. Dá vontade de levar um pra mim e um pra ela, igual. Tem aqui também um tênizinho, ó. Esse daqui é muito fofo. Muito lindo também. Tem o meu tamanho. Dá vontade da pessoa levar um pra mim e um pra Natália, igual, né? Ainda dá pra comprar o pro Maicon ali. E aí? Como diria Maicon? E aí, Marcio? Vocês gostaram? Sinceramente, a Decathlon pra mim é um lugar maravilhoso. Aquela camisa que eu comprei pra minha sogra, que eu mostrei pra vocês, de 3,95. Ela é super quentinha, super leve. Então, assim, se você tá chegando agora, pra essa época de inverno, aquela blusa é maravilhosa pra você colocar por baixo de uma roupa. Então, assim, é tipo como se fosse uma segunda pele, mas ela deixa realmente muito quente. Então, já fica a dica aí pra vocês. Os sapatos também, aquele que a gente pegou no último saldo, que é o final da estação, por 11 euros. O preço dele é 15 euros, como vocês viram, mas a gente pegou por 11. Então, minha dica é, sempre que forem lá, olhem no final do corredor. Cada final do corredor tem aí um final da estação, então você consegue encontrar umas roupas mais em conta, uns tênis mais em conta. E tem pra toda a família, né? Tem desde bebezinho até um número bem grande, né? Lá, masculino, eles vendem até 47. É realmente muito grande. Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí um comentário, deem sugestão também do que vocês querem ver aí, porque eu realmente gosto de fazer esse tipo de vídeo. Então, é isso, né? Se você não é lindo, venha pra cá fazer parte dessa família. Já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho, que a gente tem vídeo todo santo dia. 18 e 2 no Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal. Esse foi o capítulo de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho!